E aí galera! Ai ai, e aí seus caras de rato, como é que vocês estão rapaz? Vocês estão bons? É tudo legal né? Hum, bem meu parceiro, hoje no Firo Firo é um dia muito sofrido para os platinas Bem maluco, pra você que não sabe, hoje o From Fire reinicia a temporada E todos que estão no platina, caem novamente para o ouro Aí ó, vamos ver que patente que eu fui Vixe véi, ouro 1 Mas calma, calma, calma rapaz Que os platinas descobriram uma nova técnica para pegar desafiante em apenas um dia Se liga Luca, agora vai dar certo Tropa, o Steve tá tudo aqui Se liga, vou ativar a habilidade, vocês sabem quanto é HP que a gente tá né? Se liga Tropa, se liga Tropa, ó Ativou, vai ver esse forte, pode Pronto, cada um se levanta Se liga rapaziada, é isso que eu vou fazer maluco, ó Olha a tecla, olha a tecla, olha a HP rapaziada Ai papai 28, 30 É maluco, essa é a nova fórmula secreta dos platinas Doido, dessa vez iremos ficar imortal e dar um cacete nos caras que vai cair na factore Porque meu parceiro, esse é o segredo para subir de ponto Maluco, só bora, que hoje tá insano, tá ligado? Então gatinha é só você Tu sabe jogar, fazer qualquer um se apaixonar Novinha é só você Ai rapaz, rapaziada, deixa nos comentários um pouco Mano, com certeza quando eu canto rapaziada, as novinhas se derretem, irmão Tá maluco rapaziada, que voz meu amigo Tudo errado Trova, se liga doido, vamos entrar no Free Fire aqui agora maluco Para fazer essa baguncinha com um novo personagem Demorou, tropa? Agora o bicho vai pegar Demorou rapaziada, se liga mano, um monte de coisa chegando aqui Esse punho aqui eu consegui pegar Galena, muita gente boa, muito build, me deu o punho né galera É claro Como vocês podem ver, fiquei com muitos diamantes ainda Obrigado galera, você é tão humilde Demorou rapaziada Mano, é o seguinte, tô aqui na minha conta Demorou rapaziada Mano, eu tô sem o cordão negão Por quê? Porque o meu irmão, ele fica entrando na minha conta Vai falar que o meu irmão não é o inimigo da moda maluco Olha as roupinhas que ele pega pra colocar na minha conta rapaz Mano, é o seguinte, doido Como a gente já tá aqui no Free Fire louco Vamos trocar de personagem aqui Não vou botar nem o Ford já não, tá tropa Vou colocar o tivo aqui maluco Se liga, tô com 96 mil de ouro Vou colocar mais um pouquinho aqui Tá, beleza mano Ó, se liga rapaziada Esse é o personagem apelão Demorou rapaziada Mano, muita gente tá usando ele, personagem hack Véi, na moral rapaziada Na moral Vamos fazer um baguncinha hoje na facetora, maluco Se liga rapaziada Primeiramente, vamos notar E o pai esse tipo aqui Será que ele consegue subir? Subir de nível Ah não, diamante não, Garena Se liga maluco Mano, esses são os personagens perfeitos rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês, doido A técnica primeiramente Que os pratinas estão usando, beleza Se liga mano Tô com o motivo aqui Vai, bora, bora, bora Relaxa que eu tenho, eu tenho a técnica Liberou? Eu tenho a técnica Ó, tem cara caindo já Tem cara caindo Fica forte já Vambora meu squad Ó, tem dois aqui caindo Vem comigo, vem comigo Ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Ah, o cara derrubou Calma, calma Calma, calma Que isso cara Você morreu, cara Calma, vem cá, vem cá Ai, tem dois aqui de mim Ajuda, ajuda, ajuda Ah, morri Pô, cara Os caras tem técnica Pra pular ali Não acredito nisso Os caras, ah, não Os caras desceram um cacete de mim Vou ter que chamar a tropa Uma boa história, homem Se liga rapaziada Eu caí ali e tomei um pó Não teve como eu fazer mais nada Trova, vou ter que chamar a tropa Vou ter que chamar a tropa Sinto muito me informar Pratinas Vocês me obrigaram, tá Sinto muito Calma aí rapaziada Eu tenho medo Alguns momentos depois Se liga louco Esse é o escolhe dos Pratinas Que vai pegar desafiante Minha tropa Se liga louco Le apresenta o Tiva Mascarado Ué Salve, salve, quebrada Apresenta o Lovon Berranteiro Aô, da Rosa Mais conhecido como Matador de Onça, né Le apresenta o Tiva dos Crias Nós é nós O resto é nós também Dá até um arrepio Cê é louco E eu sou o Tiva da Quebrada Rapaziada Se liga doido Tiva é diferente Agora a gente tem Nossa técnica mortal Rapaziada Vambora time Vamos cair em cima da Fucktory Que agora Os Platinas vai passar mal Sua batalha Seu estilo Se liga rapaziada Os Platinas estão no avião Prontos pra decolar Uh, rapaz A Fuck tá bem aqui Rapaziada A chinela vai cantar mesmo Se liga Começa de temporada Todo mundo vai querer cair na Fuck Todo mundo vai querer na Fuck Ó, vamos cair em formação Demorou time? Vambora Pular Pular E aí, você tá vendo alguém já caindo? Já fala Dá calma pra mim Que eu tô controlando aqui Tô vendo só a parte do meu jogo Uh, meu Deus do céu Passou um squad Calma Estou sentindo uma treta Tá cheio de cara Tá cheio de cara Ó, Tivão mascarado Vambora, vambora, vambora Tivão mascarado e Tivão berranteiro Peça atenção Tem um squad Os cara vai cair Bora, bora, bora Os cara vai cair de lá Vamos cair desse lado aqui Vamos cair desse lado aqui Vai, vai, vai Vambora, tio Vambora, tio Vamos ficar em ordem Ó, os cara tá vindo chá Pega, pega, pega Gruda na moco Vem na moco Vem na moco Vem na moco Bora, bora Vem comigo, Leozinho Vem comigo, Leozinho Vem, vem Tô tentando matar essa moco aqui Tá correndo, tá correndo Tá correndo Bora, rapaziada Bora, bora, bora Os 4 tá fugindo, rapaziada Se liga, lô Ai, socorro Pega, pega, pega Pega eles Pega eles Pega eles Aí, tirou uma mascarada Aí, tirou uma mascarada Tocou C Vai pegar, vamos pegar Vamos pegar moco Já era, moco Perdeu, perdeu Ah, é, moco Vem cá, migu Calma, calma Fica no destino Boa, Leozinho É isso, pô É isso Vamos dançar na cara do inimigo Vamos dançar na cara do inimigo Aqui não, amigão A facitória hoje é nossa, tá Prazer Ah, vai na feira Cadê o amigo dele? Vamos pegar o amigo dele? Bora, bora Vamos atrás Vamos atrás Meu Deus, meu Deus Tô com arma Tô com arma Vem vingar Gruda, gruda Deitei um, deitei um Cuidado, cuidado Deitei um, deitei um Deitei um Vai, vai, gruda Boa, é isso, pô Boa, boa, boa Que cara ativa, rapaz Quer vingar? Toma O maluco é brabo E lá vamos nós Esse Vai, vai, vai Pega a arma, pega a arma Pega a arma Se não os caras pegam a arma Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Ai, ai Ai, vai, bitinha Vai, bitinha, vai, bitinha Boa, 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 boa Boa, boa Bitinha, ai, ó Se salva, bitinha Eu tive a opção pra você Tem kit Vou dar um cacete, vou dar um cacete Vou pegar ele, vou pegar ele Vem comigo, vem comigo Pega o pombo, pega o pombo Ih, vai correr não Eu vou dar um cacete nem, rapaziada Bora, 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 bora Puxa, bitinha Você caiu Calma, vou dar um cacete nele E vai vir pro meu rum Vai vir pro meu rum Ai, tomei, tomei Ah, tomei, né Vou te dar um cacete Ou será que não? Ai Ixi Não, calma, calma Você consegue Se esconde aí Boa, boa, boa Finge morto Finge morto Se liga, rapaziada Como é que você vai salvar nós? Finge morto Finge morto Vem Que? Boiagem é essa, véi Aí, rapazi Tô falando, rapaziada A gente vai dar boiá, louco A gente vai dar boiá, tropa Ranqueada Se liga, maluco Tô falando, tropa A gente morre, mas a gente Oh, vou cair em cima do balão, louco Vou cair em cima do balão Vou cair em cima do balão Falando sério, falando sério O quê? Vou cair, tropa Ó, se liga, véi Calma Vai, domingo Calma Vou cair em cima do balão Vou cair em cima do balão Será que vou? Vou cair, vou cair, vou cair Vou cair Vou cair, vou cair Cadê? Boa Por pouco, doido Boa, cara Vambora, vambora, vambora Ó, cair em cima, cair em cima Dei cá pra lá, dei cá pra lá Tem um squad, tem um squad Pode, 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 pode Tô finalizando Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Boa, boa, boa Vai, 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 vai Vai avançando, vai avançando Boa Tô avançando agora, tá avançando Tô avançando Agora tô sem, agora tô sem Você dá cober pra mim também Boa, vintinho, boa vintinho Boa, vintinho Boa, vintinho Boa, vintinho Boa, vintinho Boa, vintinho Boa, vintinho Bora, vim, vamo mostrar nesse cara Calma, calma, vamo fazer granada Vamo fazer granada Calma Fire on the hall Boa, boa, é isso, time Chega aqui, todo mundo Chega aqui, todo mundo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai, usa aí, usa aí Calma, vintinho de bala Bora, rapaz, vamo dar boiá Vamo dar boiá, vamo dar boiá, pô Boa, boa, boa Isso, meu time Isso, meu time Isso aí, rapaz, vamo dar boiá, doido Aqui tem uma W, vou pegar a W, véi Lembola, você tá muito bugando, louco Bora, 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 parceiro Calma aí Ah, tá mech Ah, tá mech, vai Três gestos, tem quanto de gelo? Eu tô com 80 balas Deixa eu ver aqui Zero, zero, zero gelo Tô com gelo, tô com gelo Eu tô com gelo, mas tô com pistolinho Wilson, qualquer coisa Wilson, trabalha comigo É ou não, Wilson? Vamo embora Aí, rapaziada Isso aqui é o squad do Tiva, maluco Ó, tem cara lá em cima Tem cara aqui na frente Calma Vou dar 156 coisas, tá? Deixa eu ver Aham Não tô vendo Vamo avançando, vamo avançando Ó, tem cara aqui na esquerda Cuidado, cuidado Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, tô vendo um cara aqui Tô vendo um cara aqui Ó 150, deitei Boa Meu Deus, coloquei mina Meu Deus, tô bugado, louco Cara na frente, domingo Na onde? Ó, foi salvado, foi salvado No mesmo lugar Eu tenho medo Boa, boa, boa Tô avançando com vocês Aqui, ó, tá aqui, ó Tô avançando, tô avançando Cadê o trem? Trancou comigo, trancou comigo Quebra, 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 quebra Boa, boa, boa É isso, é isso Vamo bora, meu time Vamo bora Taca o pau, não Aaaaaa Vou matar ele, vou matar Ah lá, passou Tá no gelo Calma, tô vendo, tô vendo Muito peito, muito peito Passou, lá, tá lá na casa Boa Bora lá, bora lá Vamo bora, time Vamo bora, meu time Vamo bora, meu time Se liga, rapaziada Squad do peito, louco Calma, se ele botar a cara aí, toma Maguei Boa Ai Falta só mais um, só mais um, só mais um Vamos pegar no sol, vamos pegar no sol Bora, todo mundo tá aqui com o Muay Thai, né? Vai, dá pra panela, dá pra panela, dá pra panela Pronto Cadê esse lazareta? Esse último vai sofrer o poder dos times, minha tropa Se liga, velho Cadê esse? Calma, calma Qual é? Puxa, que dele Esse é o meu time, ele tá lá em cima da casa, eu acho Será que ele tá em cima da casa? Será? Gachate Vamo ficar esperando, vamo ficar esperando Se ele descer aqui, vai ter um cacete, louco Não, não Ó, lembra, no cacete, no cacete Calma, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vai no cacete, no cacete, no cacete Pega ele, pega ele O sentivo, o sentivo Rapaziada, eu não apresento pra vocês Tivão Criminojo Tiva dos Crias Tiva da Quebrada E o Tiva Mascarado, maluco Tá louco, é, rapaziada? É isso, rapaziada Maluco Esse foi o squad dos Tiva, rapaziada Squad dos Platina Dan, se você gostou do vídeo Deixa seu like, se inscreve E tamo junto, é nóis, tropinha Tchau Que Ó, esse vídeo é forte Como vocês ganharam? Tá ganhando a 23 23 23 30 pokéder Eu adoro pra ganhar Boa Eu adoro os finales, Felices